da comissão. A presidência informa o recebimento dos seguintes e-mails da senhora Ingrid Werneck Linhares, falando quanto à precariedade da falta de profissionais com vínculo efetivo em municípios e, em especial, no Estado. Da senhora Adriana Ferreira, membro da Associação Menopausa Feliz, sugerindo o tema Menopausa, uma questão de saúde pública, para informação sobre a importância da assistência e educação da saúde, do senhor Wellington da Silva Oliveira, servidor público, solicitando realização de audiência pública para tratar da falta de medicamento para o controle da doença de Wilson e pedido... Está vendo? Você olha isso aí direitinho, vai ficar com sua conta, essa aí, viu, doutor Wilson? Cuidado da doença de Wilson. O pedido de informação da Secretaria de Saúde em busca de esclarecimento sobre o processo de compra do medicamento Cuprimini. O senhor Arley César de Queiroz, do município de Goiânia, espalha de um menino de seis anos de idade, com TDAH, asmático, informando que o município está ocorrendo segregação em relação às crianças com deficiência. Também informa ainda o recebimento dos seguintes ofícios. do presidente do CRMMG, solicitando providência da comissão sobre a destituição do diretor clínico e o vício do Hospital São Lucas, de Belo Horizonte, ato considerado ilegítimo pelo Conselho. Edmilson, o requerimento para essa audiência pública, quem já está aqui? Está do CRM? Você vai, você vai. Está bom. Do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, encaminhando manifestação da diretora de central de cargos, carreira e remuneração, em relação à proposta de reestruturação do plano de carreira dos médicos. Também chegando duas correspondências do deputado Cristiano de Silveira, convidando para uma audiência pública sobre a questão de combate ao Aedes aegypti. E aí eu já fico lembrando que realmente a nossa Assembleia Legislativa, infelizmente, está virando a casa de Mãe Joana, porque todas as comissões querem ser comissão de saúde. Isso é muito bom. E também aqui uma audiência pública, 29 de fevereiro, informando, debatendo os desafios do SAMU. Eu avisto aqui. Quero. Requerimento do... Um projeto do doutor Jean Freire, que dispõe sobre a inclusão de psicólogos no Programa de Saúde da Família, em que, pese ser uma matéria atinente ao Ministério da Saúde, vou designar a deputada Lúdia Falcão para poder ver isso aí e remeter para o Ministério da Saúde. E também um projeto de quem? Da deputada Maria Clara Marra, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. Vou pedir o doutor Wilson Batista para relatar esse projeto, por favor. Bom, indicado, então. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de parecidas sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Entra um requerimento pedindo retirada de pauta o PL 29415 do deputado Lucas Lasmaros. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de lei do deputado grego da Fundação, que institui o dia estadual do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional. Relator, deputado Lucas Lasmar, indago se ele está pronto para ler o seu relatório. com a palavra o deputado Lucas Lasmar. Sim. É o projeto de lei 8, de 2023. De autoria do deputado grego da Fundação, o projeto de lei em empígrafe visa instituir o dia estadual da fisioterapia e do terapeuta ocupacional. foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que conclui pela juridicidade, condicionalidade e legalidade da matéria na forma original. Bem agora, o projeto é essa comissão para receber parecer quanto ao mérito. Nos termos do artigo 188 e 190, combinados com o artigo 102, parágrafo 11º do Regimento Interno. A proposição em comento objetiva instituir o dia estadual de fisioterapia do terapeuta ocupacional e a ser comemorado anualmente em 13 de outubro como uma forma de reconhecer os profissionais que tanto se destacam pelo bem-estar e pela qualidade de vida de seus pacientes. Por fim, a data escolhida no projeto em análise está em consonância com a Lei Federal 13.084, de 8 de 1 de 2015, que institui o Dia Nacional do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional, a ser celebrada anualmente em todo o território nacional, no dia 13 de outubro. A aprovação do projeto em tela reforçaria em âmbito estadual a valorização do papel desempenhado pelo fisioterapeuta e terapeuta ocupacional na promoção da saúde e na prevenção e recuperação de doenças. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto 8 de 2023 na forma original. É isso, presidente. Para discutir, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputada Lúcia de Falcão. Pela aprovação, presidente. Deputado Lucas Asmar. Favorável. Deputado Dr. Paulo. Sim, senhor presidente. Deputado Dr. Wilson. Pela aprovação, presidente. Indago o deputado grego, que o projeto dele foi aprovado aqui por unanimidade. Se ele quer se manifestar. Apenas agradecer aos pares. Obrigado. Bom, o projeto de lei 294 foi retirado de pauta. Ah, eu voto favoravelmente também, então fica a unanimidade. Projeto de lei 816, da deputada Macaé Evaristo, para discutir, instituir a política estadual de atenção integral às pessoas com doença falciforme e outras hemoglobinopatias. relator, Dr. Paulo. Indago se está pronto para relatar com a palavra... Sim, senhor presidente. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei nº 816, de 2023. Comissão de Saúde segue o relatório. De autoria da deputada Macaé Evaristo, o projeto de lei em epígrafo institui a política estadual de atenção integral às pessoas com doença falciforme e outras hemoglobinopatias. Aprovada no primeiro turno na fórmula substitutiva nº 2, vem agora a proposição a esta comissão para receber o parecer para o segundo turno nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 11, do regimento interno. Conforme eu termino o parágrafo 1º do artigo 189 do regimento interno, segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer. O projeto de lei e análise visa criar a política estadual de atenção integral às pessoas com doença falciforme e outras hemoglobinopatias, e revogar a lei nº 4.088, de 6 de 2 de 2001, que dispõe sobre a prestação de aconselhamento genético e assistência médica integral aos portadores de traço e de anemia falciforme e das outras providências. Nossa conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 816, de 2023, no segundo turno, na forma do vencido do primeiro turno. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Paulo. Em discussão, o parecer não havendo quem queira discutir, em votação, como vota a deputada Lúcia de Falcão? Pela aprovação, presidente. Deputado Lucas Asmar? Pela aprovação. Deputado doutor Paulo? Pela aprovação, senhor presidente. Deputado doutor Wilson? Pela aprovação, presidente. Deputado Grego? Pela aprovação. Eu também pela aprovação. Há aprovado o projeto de lei 792, de 2023, que institui a política estadual de fisioterapia para idosos. Deputada Marlene Ribeiro? Relator, deputado Lucas Asmar? Indagos, se os mesmos se encontra pronto para emitir o seu parecer? Sim. Sim, presidente. Com a palavra o deputado Lucas Asmar, para emitir o seu parecer. Aparecer para o primeiro turno o projeto de lei 792, de 2023. De autoria da deputada Marlene Ribeiro, o projeto de lei empígrafe visa instituir a política estadual de fisioterapia para idosos, fisioterapia geriátrica, na rede pública estadual de saúde. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição de Justiça, Saúde e Fiscalização Financeira e Orçamentária. A primeira delas apreciou preliminarmente a proposição e concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora a matéria a essa comissão para receber parecer quanto ao mérito, conforme determina o artigo 188, combinado com o artigo 102, parágrafo 11º do Regimento Interno. O projeto de lei em análise propõe a criação de política estadual de fisioterapia para idosos na rede pública estadual do Estado de Minas Gerais. A iniciativa visa oferecer tratamento fisioterápico para os idosos que previnam problemas de saúde já existentes. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição de Justiça entendeu que, apesar do tratamento da matéria que se encontra no âmbito de competência concorrente à União e aos Estados, o projeto, na forma original, pretende disciplinar, por meio de lei, temática que deve ficar submetida ao juízo de discricionalidade do administrador público no exercício da função administrativa. Por esse motivo, aquela comissão realizou os devidos ajustes por meio do substitutivo número 1 que apresentou. No substitutivo, a Comissão de Constituição e Justiça propôs também diretrizes para o Política de Autofisioterapia para Idosos. Concordamos com a alteração proposta pela comissão que nos antecedeu, mas apresentamos o substitutivo número 2 para adequar a terminologia utilizada na Resolução 476 de 2016 do COFITO. Conclusão. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 792-223, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2 a seguir apresentado. Substitutivo número 2. Institui a Política Estadual de Fisioterapia para Idosos no âmbito da Rede Público Estadual. A Assembleia do Estado de Minas Gerais é creta. Artigo 1º. Fique instituída a Política Estadual de Fisioterapia para Idosos no âmbito da Rede Público Estadual de Saúde. Artigo 2º. A política de que se trata nessa lei tem o objetivo de oferecer aos idosos, no âmbito da Rede Público Estadual de Saúde, meios para se prevenir de acidentes, de prevenção de acidentes e doenças e que se recuperem das mudanças com fisioterapia devido ao envelhecimento. Artigo 3º. São diretrizes da política de que se trata nessa lei. Primeiro. Promoção na saúde e prevenção de doenças e agravos prevalentes em idosos com ações de educação e saúde e estimula a prática de atividades físicas com prescrição de conduta fisioterápica. Segundo. Acesso universal, integral, equitativo e de qualidade aos serviços de fisioterapia. Terceiro. Terceiro. Integração da fisioterapia em gerologia com as demais políticas voltadas para a saúde do idoso. Quarto. Capacitação e atualização permanente dos profissionais de fisioterapia que atuam nessa área. Quinto. Estímulo à pesquisa e à produção de conhecimento científico na área de fisioterapia. Sexto. Participação e controle social no planejamento, execução e avaliação das ações de fisioterapia. Quarto. O poder executivo, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, estimulará ações e programas que garantam a implantação de políticas que se tratam nessa lei, podendo adotar para tantas atividades como... Primeiro. Campanhas educativas e de conscientização sobre a importância da fisioterapia em gerotologia e os cuidados de fisioterapia aos idosos. Terceiro. Parceria com instituições de ensino superior para o desenvolvimento de programas de formação e aprimoramento profissional dos fisioterapeutas. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. É isso, presidente. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, como vota a deputada Luz Falcão? Pela aprovação, presidente. Deputado Lucas Lasmar? Favorável. Deputado doutor Paulo? Favorável, senhor presidente. Deputado doutor Wilson? Pela aprovação. Deputado doutor Grego? Favorável, presidente. Eu também favorável. Aprovado o projeto. Agora, projeto número... 1309, que institui a política estadual para o diagnóstico precoce e tratamento de dermatite atópica na rede de atenção. Como o projeto é da minha autoria, passo a presidência para o doutor Wilson, que também é o relator. Pois não, presidente. Projeto de lei de vossa autoria, que visa instituir a política estadual para o diagnóstico precoce e tratamento da dermatite atópica na rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas do Estado. O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde. Examinado preliminamente pela Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Vem agora a matéria a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito. O projeto de lei em estudo visa instituir uma política estadual para o diagnóstico precoce e o tratamento da dermatite atópica na rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas no âmbito do SUS. O texto estabelece os objetivos da política, define suas diretrizes e determina que serão garantidos ao paciente a realização de consulta dermatológica em até 60 dias da data da requisição e o início do tratamento em até 30 dias após o diagnóstico. O artigo 4 estabelece que os gestores do SUS organizarão estrutura e rede assistencial para atender os pacientes com dermatite atópica, em consonância com o protocolo de tratamento da Sociedade Brasileira de Dermatologia, e o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da dermatite atópica do Ministério da Saúde. A Comissão de Constituição e Justiça, ao analisar preliminamente o projeto em epígrafe, ponderou que alguns dispositivos do texto original da proposição teriam caráter eminentemente administrativo e seriam do campo de atuação do Poder Executivo. A Comissão apresentou, portanto, o substitutivo número 1 para efetuar as adequações necessárias. Estamos de acordo com os termos gerais da alteração proposta pela Comissão que nos precedeu, mas consideramos necessário promover ajustes no texto por meio do substitutivo número 2, a fim de incluir ações da educação sobre a doença, visando combater os preconceitos e os impactos negativos causados pela dermatite atópica. Substitutivo número 12, proposto pela Comissão de Saúde, dispõe sobre a política estadual da dermatite atópica. A política estadual da dermatite atópica obedecerá ao dispositivo elencados. São objetivos da política estadual da dermatite atópica realizar o diagnóstico da dermatite, agilizar o encaminhamento, buscar pelo melhor resultado terapêutico, melhorar a qualidade de vida dos pacientes. São diretrizes da política estadual. Promoção de ações educativas, fortalecimento das ações e dos serviços de saúde, realização de diagnóstico clínico e do tratamento segundo critérios estabelecidos pelo Protocolo Clínico da Sociedade Brasileira de Dermatologia, acompanhamento do paciente nas áreas de dermatologia, psiquiatria e psicologia, promoção de ações de capacitação dirigida aos profissionais da área de saúde, divulgação de informações sobre a dermatite atópica para a população em geral, visando combater o preconceito em relação à doença. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Um excelente projeto, que guarda aqui uma semelhança com o tratamento também do câncer, que é também uma doença crônica, que hoje é lei, tanto o diagnóstico do câncer em até 30 dias, ter acesso aos principais exames aliados ao diagnóstico do câncer, em até 30 dias, e em até 60 dias iniciar o tratamento. O Arlen fez da mesma forma, semelhante a isso, e tudo isso é em decorrência hoje das filas, do tempo de espera, não só para o tratamento das doenças crônicas, mas até mesmo para o tratamento de doenças mais emergenciais. Os pacientes hoje, infelizmente, lamentavelmente, não estão tendo uma porta de entrada oportuna, não só para o diagnóstico, mas também nem para o tratamento, para o início do tratamento. Daí a necessidade dessas leis, que autorizam a Secretaria Estadual de Saúde a estabelecer diretrizes que garantam esse acesso mais oportuno e também o tratamento. Isso não só vai contribuir para a cura, para minimizar os danos do paciente, e vai evitar custos com doenças mais avançadas. Então, parabéns aí, Arlen, pelo excelente projeto. Meu voto é pela aprovação. Em votação, como vota a deputada Ludi? Pela aprovação, presidente. Como vota o deputado Luca Lasmar? Favorável. Doutor Paulo, como vota? Pela aprovação, senhor presidente. Grego, como vota? Favorável. Meu voto também... Favorável. Meu voto também é pela aprovação. Devolvo à presidência. Aprovado o projeto. E devolvo à presidência ao deputado Arlen. Obrigado, doutor Wilson. Segunda fase. Discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 11.677, que pede à Prefeitura de Belo Horizonte, ao Hospital Odilon Beres, providências para que seja assegurada a manutenção do pagamento adicional de salubridade da deputada Ana Paula Siqueira. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 4.154, da Comissão de Defesa do Direito da Mulher, que requer seja encaminhada à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pedindo para a mudança de um artigo que dispõe sobre os requisitos mínimos para funcionamento de unidade de terapia intensiva e de outras providências, de forma a ampliar a presença de fisioterapeuta nessas unidades para 24 horas diárias de atuação. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 4.155, que é que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Saúde, pedido de providência para adoção de medidas para colocar fisioterapeuta nas UTIs. Quer dizer, o valor já é quase insuficiente, então vai botar mais gente sem vir mais dinheiro, mas é um projeto bom. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. 5.135 da Comissão de Participação Popular, que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Saúde, a Puleu 4.208, que requer que seja formulado o voto de congratulações com o colegiado, curso de terapia ocupacional da UFMG. Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 5.135, requer que seja encaminhada a SES, pedido de providência para elaboração de estudo comparativo entre os repartes de recursos aos hospitais que realizam atendimento micro, regional e curso de manutenção. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 5.140, requer que seja encaminhado a SES, pedido de providência para quem vide esforço a fim de concluir a construção de pelo menos três hospitais regionais em 2024 e nos demais em 2025. Em discussão, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 5.162, requer que seja encaminhada a SES, pedido de providência para o cumprimento da decisão judicial determinando o fornecimento de medicação à senhora Sandra Márcia Chaves. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requer que seja encaminhado ao governador do Estado e à Secretaria do Estado da Saúde, pedido de providência para que seja sanado o desabastecimento de medicamento do Estado para as pessoas com fibrose cística. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. 5.275, seja encaminhada à Secretaria do Estado da Saúde para campanhas informativas sobre o transtorno de personalidades borderline, o transtorno bipolar e a depressão, bem como o serviço disponível no SUS. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requer que seja encaminhada à Secretaria do Estado da Saúde, pedido de providência, para que amplie e fortaleça o transporte de saúde na região intermediária de Oflatone. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requer que seja encaminhada à SES, pedido de providência, para que desenvolva ações de capacitação e incentivo financeiro, com o intuito de aumentar a adesão aos municípios ao software de regulação assistencial SUS Fácil. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requer que seja encaminhada à Secretaria do Estado da Saúde, pedido de providência, com vista à adoção das medidas necessárias, para que seja viabilizado aos municípios mineiros o recebimento dos recursos oriundos da prorrogação do Programa Nacional de Redução de Filas de Cirurgias Eletivas, exames complementares e consultas especializadas, instituído pela portaria do Ministério da Saúde. Deputado Enes Cândido, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requer que seja encaminhada à SES, pedido para providência de viabilização de oferta de serviços de hemodinâmica na região noroeste de Minas, deputada Marli Ribeiro, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Terceira fase. Vamos lá. Vamos receber dois requerimentos para votar na próxima semana. Requerimento 7.109, onde a deputada Beatriz Serqueira requer audiência pública para buscar informações acerca das políticas preventivas. Eu deixo de receber esse requerimento da deputada Beatriz Serqueira, porque já fomos informados aqui que, como tem aqui já várias comissões que gostariam de ser a Comissão de Saúde, já está marcada essa audiência pública para o dia 28 aqui. Vou até conversar com o deputado Tadeu, mandei uma mensagem para ele, porque realmente a Assembleia há um desrespeito muito grande nas comissões. Deixo de receber. Também um requerimento que eu quero receber aqui é o requerimento, doutor Paulo, para que seja disponibilizado na lista do RENEM, na lista de... Como é que chama aqui no estado? Onde tem os equipamentos? Na lista de equipamentos. No âmbito do estado? De equipamentos para a realização de RTU, para cirurgias de próstata e bexiga. Não está na... Não está na lista, e a gente gostaria de colocar, porque hoje é um problema muito grande essa questão da RTU. Concordo com esse requerimento, Arlen. Realmente, os pacientes idosos hoje, eles acabam tendo uma qualidade de vida muito prejudicada pela dificuldade que um idoso hoje tem de fazer uma recepção transuretral. Eles convivem com sondas que têm que ser trocadas periodicamente, eles vivem praticamente em pronto-socorro, com infecções urinárias repetidas, porque não têm acesso ao procedimento mais efetivo, que é a recepção, o túnelzinho na próstata, que está comprimindo ali as vias urinárias. E o dispositivo, a agulha que é necessária para fazer esse procedimento, ela custa cerca de mais de 2 mil reais. E o SUS não paga nem mil reais, ou seja, não paga nem um terço do que é necessário para fazer o procedimento. Então, infelizmente, esse procedimento hoje é praticamente inexistente no SUS. Assim como tem também uma outra doença muito grave, muito séria, que é a obstrução das vias biliares. Por cálculo, ou por tumores, ou por qualquer outra lesão expansiva que comprime a via biliar, onde o paciente fica totalmente equitérico, amarelo, e correndo risco em poucas semanas de agravar e ir a óbito. E também, esse procedimento, praticamente inexiste hoje o valor que seja permissível à realização desse procedimento. Porque também o estente, a prótese dessa via biliar, ela custa cerca de quase 3 mil reais. E o SUS não paga nem sequer um terço dessa prótese. Então, esse procedimento praticamente inexiste na rede do SUS, que é a conhecida colângio-pancreatografia, ou a CPR-E. Então, eu gostaria de incluir nesse seu requerimento uma forma de poder atender tanto a RTU, quanto a CPR-E. A obstrução das vias urinárias e a obstrução da via biliar. É essa a minha fala, presidente. Excelente. Eu peço aqui a assessoria para colocar também, não que seja comprado esse equipamento, mas que no Valora Minas e no Opera+, tenha um valor que dê para fazer esse procedimento nos hospitais. Não é isso? Isso aí. É. Assim como o Valora melhorou, agora, o pagamento das tabelas ortopédicas, das eletivas, inclusive da cirurgia de prótese de quadril, passou por R$ 8.500, que agora passou a ficar viável e atender esses velhinhos que ficavam dois, três meses na cama. É uma tabela SUS estadual. E também no joelho, que está pagando R$ 2.500, mais ou menos, e aí agora está dando para começar a dar vazão dessa cirurgia de joelho. Vamos agora para a votação de requerimentos recebidos. Um deles é o requerimento 6.732, em que a deputada Lohana faz uma série de questionamentos com relação à questão de mamografias do Estado. Nós temos questionado, a Comissão de Saúde tem questionado isso durante muito tempo, inclusive foi feito um programa de doação de mamógrafos que gastou, que colocou, acho que 69 mamógrafos novos em várias localidades que pode colocar isso aí. O presidente, deixa eu só... Uma palavra, o deputado doutor Wilson. Esse assunto da mamografia, ele já tem incomodado há muitos anos toda a Comissão de Saúde. A gente sabe que hoje, menos de 30% das pacientes na idade preconizada pelo Ministério da Saúde acabam fazendo a mamografia. Menos de 30%. Isso não é só em Minas Gerais, é no Brasil como um todo. Deputada Lude, para a mamografia ser efetiva e ela realmente reduzir a mortalidade e aumentar o número de diagnósticos iniciais do câncer de mama, pelo menos 70% das mulheres têm que realizar a mamografia. Então, campanhas preventivas, a gente sabe que é feita anualmente, através do Tubo Rosa, e há anos que a gente vem tendo feito as campanhas preventivas de esclarecimento a toda a população. Mas, mesmo assim, as mulheres ainda acabam não fazendo. Eu já identifiquei algumas causas principais, algumas razões que realmente a paciente não faz a mamografia. Para você entender, uma paciente de uma cidade vizinha onde não tem o mamógrafo, e, às vezes, também nem todos os médicos fazem a requisição, estão dispostos a fazer um pedido de mamografia, eles preferem encaminhar a paciente ao mastologista, que não tem na cidade um mastologista. Então, a paciente, às vezes, sai da cidade, faz uma viagem, deixa um dia de trabalho para ir na cidade vizinha, para ter um acesso ao mastologista, simplesmente para ter em mãos o pedido da mamografia. Eu vejo isso porque tem pacientes que ficam sentados uma manhã toda, aguardando, às vezes, atender 30, 40 pacientes. Quando ela chega no consultório, eu pergunto, qual o motivo da consulta? Ah, doutor, eu vim pedir um pedido de mamografia, que eu não tenho, lá na minha cidade o médico não quis me dar. Então, ela passou um dia todo só para ter em mãos o pedido da mamografia. E quando todo mundo sabe, a mamografia de rastreamento para diagnóstico inicial do câncer de mama, a indicação é a idade. É uma mamografia de rastreamento, não é de diagnóstico. Ela não precisa passar em uma consulta médica para ter acesso ao pedido de mamografia. assim como a vacinação. Você não precisa de levar a criança no pediatra para você ter uma indicação e um pedido para que ela realize a vacinação. É um calendário. É um calendário. A pessoa sai com a criança e tem a sua vacinação. A mamografia também tem que ser um calendário. Ela não precisa de passar em um mastologista ou em qualquer outro médico para ter o pedido da mamografia para realizar. A gente não quer que as pessoas façam a mamografia, então, ter para elas uma facilidade. eu fiz um projeto de lei aqui na Assembleia que dispensa o pedido médico para a realização da mamografia. Passa a ser um calendário. Agora, a paciente vai repetir várias vezes. Não. Assim que ela fez a mamografia, ela vai ter direito de repetir quando vencer a data. A cada dois anos, como hoje é preconizado. Então, a cada dois anos, e aí? Isso ajuda em um outro fator, porque você vai saber quais as mulheres que não estão fazendo a mamografia. Porque aquela que fez vai ficar registrado que ela já fez a mamografia. Então, tem como você fazer uma busca, mas não aquela busca oportunística. A carreta da prevenção passou na minha cidade, eu fui lá e fiz a mamografia. Isso você deu uma oportunidade, ela fez. Mas você tem que atingir aquelas mulheres que não vão, que não têm acesso. São as mulheres mais humildes e que acabam nunca tendo ido nem ao mastologista e nem realizou a mamografia. Então, dispensar o pedido da mamografia, a gente vai diminuir essa escalada das pacientes, vai diminuir essa jornada e eu tenho certeza que a gente vai alcançar os 70% hoje que a Organização Mundial de Saúde preconiza. Abaixo disso, a mamografia não vai alcançar o seu objetivo que é reduzir o índice de pacientes acometidos com câncer avançado. Muito bem, doutor Wilson. Os deputados que aprovam o requerimento se mantenham como está. Aprovado. Eu também estou apresentando um requerimento para ser lido agora, pedindo uma audiência pública para que essa comissão se prepare, junto com a SES, para criar um fluxo realmente que facilite essa questão da mamografia e passe a fazer com que a lei do doutor Wilson seja implementada realmente em Minas Gerais e que não fique simplesmente ao critério de cada secretário municipal de saúde. Nós cometemos aqui uma falha que foi não botar em votação o requerimento 5.144 que requer que seja encaminhado ao secretário municipal de saúde de Gouveia pedir informações sobre os vazios existenciais existentes no município, o fluxo dos pacientes no âmbito de urgência e emergência, as ações de saúde destinadas à população idosa e à residente da zona rural e sobre a possível falta de medicamentos ofertado pelo Sudo do Município da Comissão de Participação Popular. Os deputados que aprovam permaneçam em como se encontram e já considero lido também o requerimento. Já foi colocado aqui também a questão da CPR. Vamos continuar agora para votar. E aí já fica lido da audiência pública sobre essa questão de mamografia. Nós não podemos ficar falando mais sobre esse assunto toda vez e ficar do jeito que está. Requerimento número 6.801 da deputada Lohana que seja encaminhada ao IPSEG informações detalhadas sobre prazo médio de marcação de cirurgia marcação de exame ressonância magnética e número de profissionais atuando em discussão os deputados que aprovam como fiquem como se encontram do deputado Betão que quer também pedidos de informações sobre as justificativas que estão motivando a municipalização do hospital e ambulatórios e ambulatórios localizados no município de Ubar cuja gestão é de responsabilidade da FEMIG em votação os deputados com aprova permanência como se encontram aprovado do deputado Betão que requer que seja seja o requerimento 6.832 sobre o mesmo tema em votação dos deputados com a própria permanência como se encontram aprovado do deputado Betão que quer também que seja encaminhado com urgência lotes de insulina de ação rápida e insulina Glargina cidade Maniú Mirim em razão do desabastecimento sofrido pelo município os deputados que aprovam permanência como se encontram aprovado do deputado Betão 6.841 que quer a vacina Glargina para os cidadãos de Maniú Mirim que estão sem o medicamento desde 2023 os deputados que aprovam permanência como se encontram aprovado do deputado Betão que requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado da Saúde pedido de providências para que sejam encaminhadas com urgência 15 aparelhos de realização de hemodiálise da Fundação Hospitalar Badaró Júnior na cidade de Minas Novas em razão da indisponibilidade financeira da entidade filatrópica sem fins lucrativos o centro de hemodiálise do referido hospital passa por uma ampliação para que suporte o volume de pacientes que dependem da hemodiálise para a preservação da saúde nesse caso aqui eu quero discutir um pouco visto que a hemodiálise tem um convênio que foi desde 2011 e que ficou parada sem ser feita por todo o período de várias administrações e que nós eu Arlen de Paulo Santiago consegui com o governador Romeu Zema que soltasse o restante do convênio que foi um milhão e meio mais uma emenda minha de 500 mil reais mais uma emenda do caso Viana de 3 milhões que fez com que o centro de hemodiálise pudesse funcionar e funcionou melhorando muito a qualidade de vida das pessoas lá de Minas Novas tanto que já está precisando de aumento os deputados que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram aprovado da deputada Chiara solicitando audiência pública para debater sobre o dia do nascituro e da conscientização sobre os riscos do aborto a ser comemorado anualmente no dia 8 de outubro os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado requerimento 6.875 da deputada Lohana que quer que seja encaminhada ao prefeito de Divinópolis pedido de informações sobre situação da dengue e de outras condições lá o deputado que aprova se encontram aprovado do deputado professor Clayton que quer pedir informações sobre o credenciamento da FAEPO Fundação de Assistência de Estudo e Pesquisa de Oberlândia como organização social requer ainda cópia do contrato assinado pela FAEPO para a gestão do Hospital Regional Antônio Dias em Patos de Minas bem como toda a documentação arrolada por essa no processo de escolha da OES como melhor proposta para a gestão do referido hospital em votação os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado do deputado Jean Freire que pede ao secretário de Estado da Saúde informações sobre o número de diagnósticos de endometriose no Estado por município e ano de ocorrência e quais as políticas públicas ofertadas para o diagnóstico e tratamento da doença deputado doutor Jean Freire em discussão os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado do deputado da Luz Falcão que requer uma audiência pública para debater as ações do governo do Estado no combate a dengue parece que ele está prejudicado mas vamos aprovar assim mesmo o deputado da Luz porque já tem outra comissão que no dia 28 nós vimos aqui já vai discutir essa situação e recebemos o convite aqui de outra comissão que gostaria de ser a comissão de saúde que bom que essa comissão de saúde esteja despertando aí essa vontade de várias comissões de serem comissão de saúde isso é muito bom para que o pessoal fique atento a isso aí da deputada Chiara Biondini que requer que seja realizado um fórum técnico para discussão e proposições de ações para fortalecimento da política sobre drogas no Estado de Minas Gerais a ser realizado no dia 26 de junho do corrente ano de internacional contra o abuso e tráfico ilícito de drogas instituído pela ONU em votação os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado vou agora passar vou lendo e vou passando para o deputado presidente para colocar em votação eu vou ler todos e aí coloco em votação se alguém quiser alguma intervenção a gente vê que seja realizada a audiência pública para debater as medidas e o cronograma que a SESA implantou sobre as questões relativas à contaminação das águas do município de Brumadinho também requerimento 6.946 que requer pedido de providência para que sejam implementados novos valores de incentivo para cirurgia oncológica de pelo menos 100% bem como seja aplicado o mesmo incentivo na tabela de radioterapia também requerimento 6.947 que pede acesso a informações consubstanciadas em pesquisas sobre a dosagem de metais nos rios e nas águas subterrâneas do município de Brumadinho em atenção a nossa promotora Vanessa Campolina que tem se dedicado muito a esse tema a esse tema inclusive o doutor Luciano Imo pediu que seja instituída uma o apoio dessa comissão para que seja instituída uma nova comissão especial aqui na Assembleia para discutir a atenção à saúde da região de Brumadinho e eu coloquei que realmente nós teríamos muitos pleitos para poder criar comissões especiais e nós vamos então dedicar bastante a esse tema de Brumadinho aqui na comissão de saúde requer uma audiência pública requer uma audiência pública para debater a situação enfrentada pela atenção psicossocial álcool e drogas em contagem devido à ausência de uma sede apropriada também ao secretário de estado da saúde sob a falta do medicamento cuprimine de alto custo no programa farmácia de minas isso aí são várias reivindicações que chegam até a comissão de saúde e eu torno elas como requerimento que dispõe sobre a regulamentação do setor óptico do estado de minas gerais e tramita na comissão de justiça da casa legislativa com a participação do presidente da sociedade mineira de oftalmologia e do presidente do conselho brasileiro de oftalmologia requer uma audiência pública também uma audiência pública para debater com a direção do hospital São Lucas de Belo Horizonte e a Santa Casa de Belo Horizonte o hospital São Lucas é o braço particular e de convênio da Santa Casa que ficou 100% SUS o fato do diretor clínico e o vice-diretor respectivamente os doutores Carlos Henrique Diniz de Miranda com um currículo invejável e Francisco Eustáculo Valadares terem sido destituídos do cargo de forma administrativa pela referida instituição em pleno exercício da função ato considerado ilegítimo pelo conselho do hospital pelo CRM uma vez que não está amparado em normas regulares pertinentes ao tema e de concomitantemente com essa destituição o diretor clínico após longos anos dedicado à instituição ter sido também desligado do cargo de coordenador do CTI da unidade hospitalar onde exercia o cargo com muita assiduidade Secretaria do Estado da Saúde perdido informações sobre o andamento e cronogramo do grupo que visa a regulamentação da lei 23.795 que institui a política estadual dos atingidos por barragens criado pela resolução conjunta de 13 de outubro de 2022 e até hoje não está regulamentado do projeto que pede acesso para que seja formado um grupo de trabalho convido a avaliar a pertinência da construção e regulamentação de uma política estadual de atenção integral à saúde das populações atingidas por barragens pela própria ALENG ou pela SES que seja encaminhada ao Secretário de Saúde informações sobre as propostas apresentadas pelas pessoas atingidas por barragens bem como sobre a criação de uma regional de saúde para o atendimento dessas pessoas à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Avaliação Sustental SEMAD pedido de providências para a inclusão de avaliação de impacto à saúde nos processos de licenciamento ambiental de barragens também seja encaminhada à Secretaria de Meio Ambiente SEMAD pedido de providências para que seja solicitada a manifestação da Secretaria de Estado da Saúde nos processos de licenciamento de barragens perfeitamente tem alguém que gostaria de destacar algum desses aqui ou pode aprovar em bloco pelo doutor uma palavra ao deputado doutor Wilson para conduzir a votação vamos colocar em votação todos os requerimentos em votação os requerimentos cada um por sua vez os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram aprovado agora eu elegi um desses requerimentos o Allen Santiago no qual você propõe aqui pedidos de providência para que sejam implementados novos valores para cirurgia oncológica de pelo menos 100% assim como também incentivo para radioterapia sou completamente de acordo com esse requerimento realmente tem que melhorar a remuneração de todos os procedimentos no SUS mas enquanto isso não aconteça a gente sabe que existe um gargalo hoje e uma grande dificuldade para a realização das cirurgias oncológicas além dessa que é o critério financeiro nós temos também um hoje um impedimento o paciente hoje que é diagnosticado com câncer num hospital que não seja oncológico ele tem a sua cirurgia cancelada e o paciente tem que ser encaminhado para um hospital oncológico às vezes 300, 400, 500 quilômetros de distância para que ele para que seja feita a cirurgia eu acho isso assim uma abração sabe se o paciente está internado num hospital geral um hospital credenciado pelo SUS um hospital de grande porte um hospital que já faz cirurgias de alta complexidade em várias especialidades por exemplo na neurocirurgia na cirurgia cardiológica na cirurgia ortopédica já tem um credenciamento de alta complexidade em várias especialidades e na cirurgia oncológica que é também uma alta complexidade mas que o hospital está totalmente apto para fazer a cirurgia tem o especialista em cirurgia oncológica agora o porquê de ter que transferir esse paciente para enfrentar meses de fila num hospital oncológico e às vezes ainda ser operado por um residente às vezes a sua chance de curar o câncer todos sabem se você não faz uma cirurgia oncológica adequada ou que a cirurgia seja postergada e a doença avança o paciente já pede a oportunidade de fazer um tratamento curativo com a cirurgia e às vezes vai fazer tratamentos pariativos com radiquimioterapia então eu tenho dito isso por inúmeras vezes para que o secretário estadual de saúde junto com o ministério da saúde permita que hospitais robustos hospitais preparados possam realizar a cirurgia oncológica desde que tenha ali um especialista em cirurgia oncológica eu não vejo assim clareza por que impedir esse paciente tem pacientes que são transferidos do hospital quando já poderia ser operado naquela mesma semana naquela mesma internação o paciente está com tumor de intestino está ali passou pelo hospital por uma triagem foi feito o diagnóstico do câncer o paciente está com câncer de intestino já está internado por que não permitir esse paciente ser operado ter que dar alta para esse paciente percorrer aí uma jornada de 300 400 quilômetros para recomeçar tudo de novo para aguardar uma cirurgia às vezes de 3, 4, 6 meses eu tenho relatos eu tenho visto pacientes assim aguardando 6 meses uma cirurgia oncológica então eu acho que o critério do financiamento da cirurgia tem que ser assim revisto mas que a gente não continue proibindo os hospitais a realizar a cirurgia oncológica isso vai fazer com que diminua a fila desses pacientes nos hospitais oncológicos os pacientes vão chegar com diagnóstico lá com cirurgias já realizadas às vezes tratadas e às vezes não precisar de fazer nenhum outro tratamento mais então é um absurdo hoje o que o ministério da saúde continue proibindo os hospitais gerais de realizar essas cirurgias então eu acho que nós temos sim como comissão da saúde aqui levar todo esse argumento essa fundamentação para a secretaria estadual de saúde e para o ministério da saúde eu acho que isso tem que ser um foco hoje da comissão e principalmente quando se trata de câncer eu acho que esse que é o requerimento que eu gostaria que acrescentasse nesse requerimento estou de acordo em dar dos outros dos outros membros estão de acordo com o doutor Wilson perfeitamente aí o senhor coloca aí para fazer a fazer a redação e cumprir as coisas aqui requerimento 7 mil do deputado Betão que quer informação sobre os investimentos feitos em 2021 e 2023 bem como se houve plano de atuação e se houve cumprimento do repasse dessas ações em votação os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado os deputados Betão também requerimento 7.001 que quer informações com vista dos repassos feitos pelo governo federal com vista da execução do pagamento do piso nacional de enfermagem em votação os deputados que aprovam permaneçam se encontram aprovado 7.059 do da deputada Lohana pedindo dados estatísticos sobre o volume de atendimentos do hospital Odilon Berenz também as condições estruturais e funcionais do hospital e também sobre o cumprimento da mulher ter direito ao acompanhante os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado do requerimento 7.065 da deputada Lohana em que em que pede informações acerca da viabilidade e realização do concurso público para cargos da superintendência regional de saúde de Divinópolis os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado da deputada Lohana que pede pedido de informação sobre o fornecimento de dupilimumab e secoquinumab injetável utilizado no tratamento de alergias e outras condições dermatológicas os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado também da deputada Lohana que pede ao secretário de infraestrutura e mobilidade pedido de informações sobre a retomada do hospital em Divinópolis e o prazo das obras em votação os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado pedido de informações sobre a estrutura de um diagnóstico completo do hospital governador Israel Pinheiro HGPI os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado da deputada Nayara Rocha que requer pedido de providências para acompanhar a CESA acompanhar a vistoria programada pela prefeitura de Vespasiano a fim de realizar a análise para a liberação do alvará sanitário da fundação Vespasiano Vespasianense de Saúde é importante destacar que o município atualmente assume a responsabilidade pela emissão do laudo para a continuidade dos serviços da deputada Nayara Rocha os deputados que aprovam permaneçam como se encontram agradecer hoje por motivo de justiça a todos os membros da comissão de saúde que se fazem presentes aqui nesse momento agradeço muito essa participação e solicito que quando vocês estão a comissão de saúde ela fica com certeza muito melhor indago dos membros se tem alguma colocação para ser feita não havendo cumprida a finalidade da cumprida a finalidade da reunião dou por encerrada e convoco para a próxima reunião ordinária obrigada obrigado até mais senhor obrigado para a próxima